Fim de show rural, agora começa a preparação para o evento de 2023, é assim que funciona, termina um, já começa a preparação para o outro, 12 meses antes. Eu estou ao lado do secretário de agricultura do estado do Paraná, Norberto Ortigara, que conversa conosco para a gente fazer uma avaliação já desse primeiro evento, mas não é exclusivamente um primeiro evento show rural, e sim um primeiro evento no período de presencial, porque realmente uma feira desse nível, desse porte, no momento que a gente está vivendo, é ousadia também fazer, mas dentro da necessidade, da importância de ter um evento, essa retomada, né secretário? É verdade, esse lei, a festa, o show rural surpreendeu pela grandeza, é um pouco mais de gente do que era planejado, mas com todos os protocolos seguidos à risca, grande parte da população, se não 100% a exigência da máscara, a ferição de temperatura na entrada, álcool em gel, proteção, pouca aglomeração, e o show, o parque bonito, belo, exuberante, eu contrariando minhas próprias expectativas, o parque exuberante, grande, mais quatro centenas de parceiros, né, então preparando essa, esse que foi o primeiro grande evento do agro, talvez até no mundo, nessa dimensão, dentro da pandemia, né, por isso os cuidados, mas também por isso os parabéns à Copavel, ao seu time, né, pela organização, a todos os seus parceiros, colaboradores, por terem propiciado para a população paranense, para o agricultor, propiciado para a indústria, né, indústria de sementes, de fertilizantes, de pesticidas, de marca, de implemento, a indústria de qualquer jeito, aqueles que desenvolvem soluções, esse contato mais próximo com os nossos agricultores. Outro desafio do setor do agro, nesse momento que a gente está vivendo, e também realizar um evento como esse, é o fato de que a gente está aí com essa estiagem, e lançado nesta semana também os novos dados em relação às perdas, né, os prejuízos que essa seca trouxe para o estado do Paraná. O senhor tem novos números e reforçando esse desafio, né? É, o nosso número é um pouco diferente do que a Conab divulgou na última quarta, no último dia, quarta-feira, no dia 9, né, o nosso dado é, não, na quinta-feira, no dia 10. A Conab divulgou o nosso número de soja, por exemplo, acima de 13 milhões de toneladas, nós estamos um pouco abaixo. Nós aumentamos a nossa perda para 43% da safra, ou seja, uma perda aí de 8 milhões, 900, quase 9 milhões de toneladas de soja. A nossa perda, uma estabilizada em torno de 37% do milho, aumentamos para mais de 90 mil toneladas a perda de feijão, e outras perdas, de tal forma que, preço meio maluco, mas aos preços de ontem, de hoje, na última quarta-feira, prejuízo, assim, piques acima de 30 bi, né, é muita grana que vai deixar de circular nas mãos dos agricultores. Tem perda em andamento ainda, nós tínhamos uma expectativa, por exemplo, só para dar um dado regional, de que Cornélio Procopo era uma região que estava bem, uma perda em torno de 20, 25%, tivemos que aumentar para 40%, dada aí a dificuldade de enchimento de grão, dado o pouco número de vagem na soja. E o milho, sim, o milho já consolidou a perda, nós já evoluímos na colheita, estamos evoluindo na soja, provavelmente vai fechar a semana aí, acima de 25% da área já colhida no Paraná como um todo, né, e está um pouco adiantado, muito mais adiantado que o ano passado, mas é soja de menos, é soja pouca, é soja para baixo, talvez 12 milhões e pouco de toneladas, quem sabe, se a gente conseguir ainda, uma parte dele com um grão mal enchido, mal formado, pesando menor, menos. Os produtores rurais, tenho conversado com eles aqui na feira, preocupados também, assim como a classe, por exemplo, o Sindicato Rural, falando bastante também, em relação a essa preocupação dessa suspensão da verba para o subsídio produtor que está plantando agora. A gente sabe que a janela de plantio está acabando, como é que o governo vê, o governo do Estado tem tentado lutar no bom sentido junto com a ministra para reverter essa situação? Desde sexta-feira, quando se tornou pública essa informação, a decisão federal, por mais que a gente explique que é uma coisa técnica, que sancionou o orçamento da União, que teve vetos, que isso afetou a capacidade do governo de fazer a equalização, pegar dinheiro caro e entregar mais barato, até essa diferença é paga pelo Tesouro, a gente entende, mas assim, nós estamos, isso está um pouco na contramão do que nós pedimos aqui no dia 10 de janeiro, para o governo federal, olha, não nos deixe faltar um insumo importante, que é o crédito para a gente fazer uma boa safra, especialmente safra de milho que nós precisamos. Aliás, a Conab divulgou uma safra grande de 1.126 milhões de toneladas na soma das três safras, vamos ver se isso consolida, é claro, tem que plantar, tem que cultivar. Mas tivemos contato com a ministra da Agricultura, com o Ministério da Agricultura, com a sua equipe de política agrícola, o próprio Ministério da Economia se posicionou, dizendo que vão fazer de tudo para duas semanas resolver isso, já acharam um pouco de dinheiro lá, que era para ser emenda dos deputados, volta para equalizar os recursos do crédito rural, é muito ruim. Embora, por exemplo, no que toca investimentos, os bancos aqui no show, durante a semana toda, acolhendo propostas, tentaram fazer negócio, pela expectativa do presidente Taco Pavel, faturamento entre 3 e 3,5 bilhões de reais, em termos de vendas ou pedidos aqui, e isso pode ser descarregado logo depois, assim que restabeleceu o crédito rural. O que é ruim é ter que parar, por exemplo, de plantar, fazer o manejo, tratar, lavouras, que nós precisamos muito, nós não podemos perder essa janela, longe disso, porque senão o Brasil passa, o Oeste do Paraná particularmente passa por maus bocados, porque não teremos o milho que nós precisamos, teremos que buscar muito distante daqui, aumenta a frete, enfim, essas coisas. Obrigada pelas suas informações, secretário. Ah, eu vou dar aqui, não sei se você sabe, vou quebrar aqui, de 6 a 10 de fevereiro de 2023, show rural 35, tá? Nova data, então, confirmada, de 6 a 10 de fevereiro de 2023, confirmada, então, a nova data para o novo show rural, o próximo, na verdade, show rural. Obrigada, secretário, pela entrevista, todos os dias, o secretário de Agricultura do Estado do Paraná esteve aqui presente, acompanhando de perto o show rural deste ano. A vocês também que estiveram conosco, obrigada, continue sempre muito bem, informado, continue aqui no canal Souagro.